E deixa eu dizer uma coisa, não caia nessa armadilha de pessoas que inventam dizendo que o nome de Jesus não é Jesus, né? Eles começam a dizer que o nome de Jesus é... Não, temos que falar em Yeshua, né? Yeshua, não é isso? E falem que mais? Iesus, que é do grego, aí dizem assim, Iesus, né? Iesus, né? Do grego, né? Quando eles falam I-E-SUS, né? Quando você vê aqui do I-E-SUS, aí eles dizem que... Porque quando você vai para o latim, você pode observar que às vezes a palavra... Esse I aqui, no primeiro início de uma palavra, ele funciona como? Como J. Aí, então aqui eu vou traduzir como? Eu vou colocar Jesus, não é isso? Pronto. Só que eu vou dizer uma coisa para a irmã que me fez a pergunta. O nome Jesus não é o problema, porque todo mundo naquela época tinha o nome de Jesus. Tinha muita gente que tinha o nome. Agora, quando a irmã foi ler a Bíblia, olha que antes disso vem assim, ó. Jesus? Jesus Cristo. Esse Cristo aqui é que faz a diferença, porque está mostrando que ele veio na missão proférica messiânica. E quando você vai para o hebraico, não é? Quando você vai para o hebraico... Esse aqui está falhando. Quando você vai para o hebraico... Deixa eu colocar bem aqui no cantinho, não é? Iê... Iê-ro-vá, não é isso? Iê-ro-vá, não é? É re... Então vamos lá. Iê-ro-vá, não é isso? É... É... O iode. Nós temos o re. Nós temos... Iê-ro-vá já é a expressão que eles colocam. Deixa eu colocar aqui. O tetagrama bem direitinho, não é? Nós temos o iode, o re, o vave e o re. Então alguns pegam isso aqui e colocam que não tinham sinais maçoréticos. Foi inventado depois, lá pela Idade Média. Aí vem Iê-ro-vá. Desse Iê-ro-vá, alguns sugerem o nome Jeová, que é americano. Não tem para Deus isso aqui. Não é assim? Jeová. Então, alguns chamam Iê-ro-vá. Alguns pegaram as vogais de Adonai, Senhor, e colocaram aqui. Mas se nós tirarmos isso aqui, aí você pode observar aqui, que nós não vamos ter... Nós não vamos ter quase leitura para isso aqui, que é o tetagrama. Que aqui é o Deus que existe, o Deus que é. Então, eu quero dizer para a irmã, não se iluda com isso, dessas pessoas. Não se iludam. Sim, pode falar. Pastor, é incrível que essa exigência é só com o nome de Jesus. João e Iona, em português João. Sim. E outros. Porque qualquer nome que você traduza de outra língua para a língua receptora, ele tem que ter um ajuste. Porque quem recebe esse texto, literalmente, não vai entender. Então, se chama de ajuste fonético. Tem que haver essa interação para poder, a língua receptora, para que ela tenha ideia, tenha sentido. Porque quem recebe, se traduzir Yeshua para o português, literalmente, quem vai entender? Quem é que vai entender? Então, quando eles colocam Yeshua, pegando aqui do grego, e pegando essa questão latina, aí vai dar o nome como? Jesus. Mas isso não afeta em nada. O importante é a tua fé nele. Quando você vai para Josué, que é isso que você pega lá no hebraico, então você tem Yeshua, e aí vai dar esse nome, Deus é salvação, não tem nada a ver. Ok? Então, o que eu estou colocando...